Tudo o que você ouviu até hoje sobre tirar água do celular pode estar errado. Antes de tudo, vale lembrar que se o seu celular tem certificação IP68, os danos serão menores, já que ela garante uma melhor resistência. Agora vamos ao que você precisa fazer. Desligue o celular e remova o cartão SIM e a bateria, se for possível. Depois, seque o excesso de água com um pano seco e use um cotonete para secar as aberturas. Para secar a parte interna, coloque o celular em frente ao ventilador na sombra. Não existe um tempo exato para realizar esse processo. A Apple diz que você deve tentar religar o seu celular após 5 horas. Já a Positivo recomenda ligar somente após 12 horas. Em relação à água do mar ou outros líquidos, a Samsung recomenda mergulhar o aparelho em água limpa por até 3 minutos, enxaguando na sequência e secando da forma que ensinamos. Agora preste atenção no que você não pode fazer de jeito nenhum. Não coloque o celular no sol e nem use secador de cabelo, pois o calor prejudica a bateria. Não use aspirador de pó na secagem, já que a alta potência pode estragar os botões. E não coloque o celular no arroz. Por mais famosa que seja essa dica e que o arroz ajude a secar a parte externa, a parte interna do celular continuará cheia de água. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de compartilhar e comentar.